Fala, minha galera! SOS História, professor Pedro Ressiopo, com mais um vídeo no YouTube para vocês. Mais um dia de alegria, mais um dia de vídeo, moleque! De cara, se você ainda não se inscreveu nesse canal, eu peço para que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, moleque, para não dar mole e receber todas as notificações quando um vídeo novo chegar. Imagina, chegou um vídeo novo, tu perdeu, moleque, tá maluco? Pô, tem que ficar ligado! Então, vou te dar esse tempo, vai, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, vai, vai, vai! Foi? Ativou o sininho, moleque? Foi? Já se inscreveu? Vambora? Galera, se você ainda não conseguiu tirar print desse quadro aqui atrás de mim, eu vou me abaixar, como eu sempre faço, vou deixar um tempinho aí para você tirar o print. Tira esse print bonito para você ficar com esse quadro lindo e maravilhoso que está aqui atrás de mim. Beleza, galera? Vou abaixar. 3, 2, 1, foi! Foi o print! Já deu! Galera, renascimento! E aí, é, muito, muito cuidado para falar desse tema de renascimento, um tema que aparece aí em diversas provas, um tema que vai desencadear aí como o início do período moderno. E essa aula, de cara, eu já vou falar que nós vamos dividir em duas partes, e você vai entender o porquê, até porque para não ficar uma aula muito cansativa, uma aula muito extensa, vou dividi-la em duas partes, parte 1 e parte 2. E o renascimento é um período específico ali da Idade Moderna, que ganha força no século XVI, como eu já coloquei aqui para você, que vai ter várias vertentes, vai ter vários desdobramentos. A nossa análise nessa aula aqui do YouTube, de renascimento, vai se conter, vai se ater mais à perspectiva artística, cultural, e não tanto, por exemplo, a uma perspectiva política. Então, a gente até vai dar algumas pinceladas sobre isso, mas o nosso foco sobre renascimento vai ser artístico, porque renascimento, você sabe, é um tema amplo, é um tema vasto, é um tema que dá uma discussão imensa e absurda. Então, a gente vai se ater a alguns pontos que são importantes para você, que caem na sua prova. Beleza, galera? Para a gente começar, é válido você entender o que foi o renascimento. O que foi o renascimento? Em que momento ele acontece? Quais são as discussões historiográficas acerca do renascimento, que são amplas? Primeiro, o renascimento, a palavra renascimento, ela surge como característica aqui desse movimento cultural, a partir do século XVI, ali em 1550, com um cara que vai escrever um livro, um cara chamado Giorgio Vasari, que vai escrever um livro, e nesse livro ele vai usar a palavra renascimento, porque ele estava falando de artistas, de pintores, ele usa a palavra renascimento para se referir a esse movimento. Então, você percebe que, desde o século XVI e 1550, eles já tinham essa noção, eles já tinham essa concepção de renascimento, de que estavam vivendo um novo momento. Só que, para aqueles caras ali do século XVI, o que eles estavam vivendo era uma ruptura com a Idade Média. A Idade Média, que vai do século V até o século XV, a gente vai delimitar esse período, eles acreditavam que, a partir do século XVI, eles estavam vivendo uma ruptura. Eles estavam rejuvenescendo, estavam trazendo uma arte clássica, mediante mil anos de trevas. Então, você percebe que o renascimento, para aquele momento, para aquela galera que estava vivendo naquele momento, eles querem trazer para a sua sociedade características de uma sociedade greco-romana, de uma sociedade clássica. Beleza, galera? Então, se eu quero trazer de volta uma sociedade clássica para os meus dias, e eu estou aqui no século XVI, dizem que tem um período que está no meio, olha aí. É por isso que a gente vai chamar esse período que está no meio de Idade Média. E é por isso, também, que a partir da modernidade, a partir do Renascimento, esses renascentistas começam a gerar uma perspectiva, um ponto de vista com relação à Idade Média, que a Idade Média era a Idade das Trevas, que é uma idade que eu não tenho produção cultural, produção de conhecimento nenhuma, que era uma idade ali que a gente ficou mil anos quase que não lembro, sem fazer nada. O que não é verdade. Era uma visão construída acerca da Idade Média. Então, percebe que, até o termo Idade Média, a construção que se dá sobre esse período é uma construção baseada em uma determinada perspectiva, e uma construção, muitas das vezes, errada. E você já ouviu diversas vezes, com certeza, no bate-papo, você vai falar assim, pô, aí, caraca aí, caraca aí, tá com um pensamento muito medieval, ou seja, se referindo a algo atrasado, tá com um pensamento aí, pô, a gente vai voltar pra Idade Média, hein, ó, cuidado, a gente vai voltar pra Idade Média, como se a Idade Média fosse tudo um jiruim. Só que não, essa é uma visão construída pela galera do período moderno, principalmente pelos renascentistas, que acreditavam que no período da Idade Média eu não tive produção nenhuma de conhecimento, que eu não tive nada de valor. Na verdade, eu tive, só que nada que interessasse pra eles que estavam no século XVI. Por quê? No século XVI, eles começam a valorizar a figura humana, o que na Idade Média não era valorizado. Na Idade Média, o meu objeto de estudo é Deus. Eu tenho uma sociedade teocêntrica, que vai se centrar na imagem e no estudo de Deus, no estudo da fé, no estudo da religião. Portanto, pra aqueles caras que defendem uma sociedade um pouco mais laica, que defendem uma sociedade que valoriza um pouco mais o homem, aquilo que é produzido na Idade Média não tem tanto valor. Por isso, você percebe de cara que a Idade Média já é uma construção histórica. A historiografia tradicional ali do século XIX, ela vai começar a colocar na Idade Média não só questões artísticas, culturais, não só questões de escultura, arquitetura, mas também vai atribuir outros valores como filosóficos, literários, para a Idade Média. Só que, até essa historiografia ali do século XIX, eles acreditavam no século XIX piamente que a Idade Média era uma ruptura com a Idade... Desculpa, que o Renascimento era uma ruptura com a Idade Média. Então, eles acreditavam no século XIX de fato que, a partir do século XVI, a partir do Renascimento, nós temos uma quebra, uma ruptura com o que a gente viveu anteriormente. Só que, mais para frente, alguns novos historiadores como, por exemplo, Jacob Burke Hardart, como, por exemplo, Jean Delumont e até o Peter Burke vão absorver e ter uma nova perspectiva que hoje, dentro da historiografia, é a perspectiva que tem mais valor, é a perspectiva que, de fato, vale mesmo de que a Idade Média não é uma... E a Idade Moderna, o Renascimento, estou se esmando com a Idade Média, não é uma ruptura com a Idade Média. que, na verdade, o que acontece e desencadeia aqui no século XVI é uma continuidade, é um progresso de algo que já está acontecendo desde o século XII na Idade Média. Ou seja, o que a gente tem no Renascimento, naquele auge ali do período moderno, nos momentos auros, é uma consequência de um revigoramento de um renascimento comercial e urbano que já estava ocorrendo na Baixa Idade Média. Ou seja, aquela Idade Média, ela é o que vai começar a gerar, a ter aquela expectativa, a desencadear o que vai acontecer e vai explodir no século XVI com o Renascimento. Então, a historiografia atual, ela entende que o Renascimento, no século XVI, ele não é uma ruptura da Idade Média. Ele é, na verdade, um momento ali que está continuando a Idade Média, que está eclodindo, está quase que entrando em erupção algo no século XVI com o Renascimento, que já é um resultado de séculos que estavam sendo construídos na Idade Média. Beleza, galera? Então, até essa parte foi comigo. O que você precisa saber é que o Renascimento, ele ganha força no século XVI, mas nos séculos anteriores eu já tinha algumas características renascentistas na nossa sociedade. O Renascimento, como movimento, o Renascimento Cultural, ele surge na Península Itálica, o que você conhece hoje como Itália. Cidades como Gênova, como Veneza, como Florença, como Roma, como Milão, que eu não coloquei aqui, como Nápoli. Beleza? Então, são essas cidades, no qual eu tenho o surgimento do Renascimento Cultural. E aí você precisa se perguntar, professor, por que essas cidades? Por que não outras cidades? Por que as cidades lá no norte da Península Itálica? Por que não outras regiões? E aí a gente tem alguns fatores que nos fazem entender o porquê dessa região ter ali o surgimento do Renascimento Cultural, principalmente a partir do século XVI. E um dos grandes fatores, eu tenho alguns fatores, um primeiro fator que a gente pode pontuar é, por exemplo, a reabertura do Mediterrâneo após as cruzadas na Idade Média. A reabertura do Mediterrâneo faz com que haja um contato dessas cidades ali da Península Itálica com o Oriente muito grande. As cidades da Península Itálica, como Gênova, Veneza, Florença, Nápoles, Roma também, vão enriquecer ao longo da Baixa Idade Média com o Renascimento comercial e urbano, vão se tornar cidades completamente ricas, vão ser muito urbanizadas comparadas a muitas partes da Europa Ocidental. E esse contato com o Oriente não só enriquece essas cidades, mas também traz para essas cidades uma influência muito grande de uma cultura greco-romana, uma cultura de Grécia e de Roma. Principalmente o contato com o Império Bizantino faz com que haja aí uma troca cultural e, portanto, uma transição e os caras vão trazer essas influências culturais greco-romanas para as sociedades para as cidades da Península Itálica. Também, muitos pensadores do Império Bizantino, fugindo ali do Dequino do Império Bizantino e da pressão do Império Turco Otomano sobre esse Império Bizantino, muitos deles vão se deslocar para as cidades ricas da Península Itálica. Então, esse é um grande fator que faz com que o Renascimento surja ali na Península Itálica. É a reabertura do Mediterrâneo, é o contato com o Oriente e, portanto, esse contato com o Oriente faz com que eu tenha, portanto, um enriquecimento e um engrandecimento dessas cidades em termos culturais. Além disso, outra coisa que a gente precisa lembrar é que nessas cidades eu tenho ainda uma influência muito viva do Império Romano, moleque. O Império Romano estava muito vivo nas ruínas da arquitetura ali das cidades da Península Itálica. Eu respirava, andava pela Ju, me lembro como se fosse hoje. Andava pela Ju, moleque, tu vê, tu vê, moleque, até hoje tu foi rumo, tu sente uma influência ali ainda viva do Império Romano. Principalmente ali naquele momento, eu tinha uma influência muito grande, eu tinha um latim que ainda estava vivo em meio à minha sociedade. Ou seja, aquelas referências, aquilo que a gente viveu lá no Império Romano, antes da queda do Império Romano no século V, ainda permaneciam vivos nas cidades da Península Itálica. Então, esse é um outro fator. Um outro fator também é que essas cidades, eu tenho várias famílias muito poderosas. E a Península Itálica, eu não tenho uma centralização política, eu tenho uma descentralização política. Essas famílias muito poderosas, elas, ao longo do tempo, percebem que para demonstrar poder, em termos diplomáticos, por disputas de poder, para demonstrar poder, para demonstrar grandeza, elas tinham que ter cada vez mais esculturas, tinham que ter grandes obras de artes, ou seja, essas famílias, e também, inclusive, a igreja que está nessa disputa, vão investir demais em pinturas, em obras de arte, em esculturas. Elas investem demais justamente para mostrar a riqueza dessas famílias, o poder dessas famílias em disputa com outras famílias. E essas famílias, os grandes investidores, ali, porque esses pintores não faziam obra de arte aleatoriamente para vender, não, eles faziam obras de arte por encomenda, essas famílias encomendavam obras de arte como Leonardo da Vinci, Michelangelo, só uma rapaziadinha leve, rapaziadinha que sabe pouco das coisas. E essas famílias vão ser conhecidas como os mecenas, o mecenato é esse ato de investir, de patrocinar as artes. Essas famílias, os patrocinadores, eu tenho, por exemplo, dois cargos, eu tenho os Médices, ali na região de Florença, e eu tenho também os Esforzas, na região de Milão. São famílias que investem nessa cultura que faz com que o Renascimento surja como um movimento que eu já destaquei para você aqui, artístico, filosófico, cultural, que busca renascer as características greco-romanas. Então, o Renascimento é um movimento que busca trazer para a sua sociedade no século XVI essas características greco-romanas. E que características o Renascimento tem? A gente precisa falar isso. A gente precisa entender que o Renascimento, apesar de valorizar a razão, valorizar a figura humana, ele não é anticristão. Pessoal, como eu falei, o Renascimento é uma continuidade da Idade Média. Não tem, portanto, como eu acordar... Acordar o quê? Acordei, né? Fui dormir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí acordei já, eu sorri, não quero mais saber de creio. Não tem como, irmão, não tem como dormir dentro ali de uma realidade religiosa e acordar fora dela. Não tem como. Então, o Renascimento, ele não é um movimento anticristão. Ele é um movimento que valoriza a figura humana. É um movimento que percebe a possibilidade e a capacidade que o homem tem dentro da sua sociedade. e ele tem algumas características específicas, as principais características, como, por exemplo, o cientificismo. A ciência passa a ser enfatizada, a ciência passa a ter um lugar de valor, ser valorizada. Tudo passa a ser explicado por meio da ciência, por meio da razão. Além disso, eu tenho o antropocentrismo. Aí, professor, o que é o antropocentrismo? É o homem no centro de todas as coisas? Calma, para de passar. Uh, uh, um ano e cento de... Um ano e cento de... Não, isso é a etimologia da palavra, o homem no centro. Mas, mais do que isso, é a valorização da figura humana. É o homem que se percebe como imagem e semelhança de Deus. E, sendo imagem e semelhança de Deus, ele entende, ele compreende o seu papel criativo dentro da sua sociedade. É o homem que entende que Deus é artista, que Deus cria o mundo, que ele também pode criar, que ele também é artista. É o homem que se confunde com Deus sendo imagem e semelhança de Deus. Eu tenho o racionalismo, que é o uso da razão, é a enfatização da razão acima de todas as coisas. E outra coisa, o individualismo, eu tenho a valorização do indivíduo, é o indivíduo que vê, que observa, que critica, que modifica por justamente ser imagem e semelhança de Deus e poder também criar. o naturalismo é a valorização da natureza, é a tentativa também de explicar os fenômenos naturais por meio da razão, não só aí por explicações religiosas. Então, é a natureza sendo valorizada, é a natureza também ficando no centro das coisas. Eu tenho o hedonismo, ai professor, o que é o hedonismo? É a valorização do prazer, das sensações, dos prazeres da carne. E outra coisa, eu também tenho o otimismo. O que é o otimismo, professor? Em contraposição com os pensadores e com a sociedade medieval que era pessimista, eu tenho o otimismo que são os renascentistas acreditando sempre em algo melhor, sempre em algo positivo, né? São os caras que se contrapõem ai a sociedade medieval que sempre era na concepção deles, sempre era a sociedade pessimista, negativa e tudo mais. Todo renascentista é otimista? Não necessariamente. Existe uma corrente que é a corrente de Thomas Mouros ali na Inglaterra, que Thomas Mouros vai escrever um livro chamado de Utopia. São os caras que estão descrentes de sua sociedade, são os caras que acreditam, o livro Utopia descreve uma ilha imaginária, muito influenciado também por esse processo de expansão, de colonização que os países estavam vivendo. O livro vai descrever uma ilha imaginária no qual os conceitos e os princípios bíblicos são aplicados de forma rígida, de forma igualitária, gerando uma sociedade igualitária, portanto, desacreditavam da vida em que viviam e pensavam em uma cidade e uma sociedade que não existia. Então, nem todo renascentista é otimista. Beleza, galera? Então, fica com essa aulinha sobre renascimento, parte 1. Tamo junto, moleque. Um abraço!